Ora, salve salve, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vindo aqui com os meus ataques de push. Um ataque para mim está resultando muito bem, não deixei para ganhar uma média de 4, 5 pts por dia e também muitos, muitos fail times, então espero que gostem, não se esqueçam e bora para o vídeo. Ora, cá estamos nós com o primeiro ataque pessoal e eu estou a atacar com super magos no blimp, as 4 invisibilidades e depois eu faço um ataque com o dragão. Então soltei aqui um balãozinho, o lava e soltei logo o blimp para tentar apagar toda aquela porção ali do CV. Eu abro o blimp ali, muito bem, uso a invisibilidade, fúria e não se esqueçam, 5 segundinhos, mais invisibilidade, fúria. Acabou, caiu o CV ali, muito bem, soltei mais uma invisibilidade ali para que os super magos peguem aquela single, não é? Soltei a última ali para conseguir pegar aquela torre de mago e conseguimos. Depois, infelizmente, os magos vieram para dentro e acabaram por morrer, mas olhem bem só o direcionamento que eu consegui aqui fazer nesta base. Soltei aqui um dragãozinho por volta das 11, entre as 11 e a 1 e foi muito, muito bom. Então este dragão aqui é solto para conseguir fazer aquele afanilamento, não é? Afanilamento do monstro. Já atrapei o rei aqui às 3 horas, não é? Vou atrapar também a rainha para criar aquele afanilamento para que os dragões continuem sempre dentro. Aqui vou logo, tem aquela single ali, aquela multi. Atrapei ali a curinha, ali a cura ali para dar aquela ajuda aos balões e aos balões não morrerem. Atrapei logo ali uma fúria e depois sim usei ali a habilidade do grande guardião. Grande guardião ali imitando demais. Os dragões conseguem pegar ali a campeã real. Muito bem, sobem ali aquelas teslas ali junto com a águia. Eu o congelei, mas não consegui apanhar a segunda. Apanhei só a primeira. Palãozinho os vão ali por meio, conseguem limpar ali aquele dispersor. O dragão ajuda, cai a águia e depois olhem. Dragões aqui na lateral conseguiu-lhe. O lava explodiu. Infelizmente eu não estou levando aquela arqueirinha que faz falta quando o lava vem para puxar para o lateral. E depois sim pegar a águia lá com a rainha. Mas felizmente o ataque está rolando bem. Está muito bom. E pessoal, este aqui se eu não me engano foi um ataque que eu dei no 99. Foi fail time, se eu não me engano. Muito bem aqui. Campeão real soltei ali para dar aquela ajuda monstro. Também no afunilamento, não é? A rainha ia por fora. Infelizmente eu acabo por perder aqui a campeã real. E acho que foi isso aí que deu mal aí no ataque. O construtor ali, como sempre, construindo aquelas defesas de novo. O dragão conseguiu. A campeã real ainda está viva. Eu pensei que tinha morrido mas acabou por morrer agora. Mas olhem bem. Consigo levar ali depois do elixir negro. Os dragõezinhos ainda estão vivos. Vão mudar ali para aquela x-beste. Problema depois. A aérea. A aérea com essa ali ajudaria a ripar os meus dragões. Eu tinha muito dragão aqui ainda na base. Mas infelizmente aquela aérea ali deu muito dano. Mais uma vez aqui. O dragão vai mudar agora. Um dragão vai para a aérea. Não vai conseguir levar a aérea porque acaba por morrer. Os dois dragões dão a volta e voltam. Usei a habilidade da rainha ali. Logo porque eu estava vendo que o tempo estava ficando muito, muito escasso. A rainha consegue pegar aquele ator de mago. Ficou apenas dois dragõezinhos ali. Vem aquela mina aérea e quase mata o outro. O guardião deu ali uma ajuda monstro. Mas chegamos aqui e tínhamos 8 segundos para o final. 8 segundos para o final. 97, 98 e olhem só. 3 segundos ali. Caiu o acampamento. A rainha dá o primeiro hit. Ficou um pinho de vida. E não deu. Não deu. Foi o 99. Mas pessoal. Temos de trazer também ataques que nós falhamos. Não é só trazer ataques que estamos PT. Então. Este aqui foi o primeiro. Bora para o próximo. E aqui estamos nós no próximo. O próximo defendedor é chinês. Pessoal. Eu não consigo ler. Só pegar muita, muita gente aqui chinesa. Não é? Mas. Sempre que eu tento. Tipo. Aqui eu soltei 2 balãozinhos aqui. Por volta das 4 horas. Não é? E blimpei o CV. Blimpei o CV. Minha atenção. Claro. Sempre. Pegar ali aquele disseminador e pegar o CV. Invisibilidade. Fúria. Mais uma invisibilidade ali. E depois ali o problema é sempre manter os magos fora daquele veneno. Não é? O veneno é muito forte. Consegui levar o disseminador. Ativámos ali o tornado. E não deu assim muito bom. Do castelo saíram ali aquelas arqueirinhas ali. Eu não sei se saiu. Nem cheguei a ver se saiu o Caçadoras ou não. Mas já já vamos ver. Vêm ali arqueirinhas. O lava ficou. Devia ter ficado dentro ainda. Pelo momento. Não é? Tem ali um Goblin que ficou ali parado. Como vocês podem ver. O Goblin ficou ali quietinho. Não sai porque o Goblin não ataca aéreo. Vai sair sim quando eu soltar o rei. Consegui limpar ali as arqueirinhas ali com o dragão. O primeiro morreu. Não conseguiu. A campeã real estava no fiozinho de vida. Já atrapei o rei ali por volta das 9 horas. Rainha também. Para dar aquele apanelamento. E depois sim faço o spam dos dragões. E é só bora né? É só bora. Tem ali aquela multa. A multa que dá um dano enorme nos balões. No mínimo sempre os balões. Trapei ali aquela curinha ali. Para claro. Sempre. Para manter os balões o maior tempo possível vivos. Não é? Depois sim. Trapei a fura. Usei a habilidade ali do guardião. Para conseguir pegar ali o miolo. Cujulei muito bem. Aquele gel ali foi muito top. Pena que eu falhei. As aéreas. Não é? Mas o balão ali conseguiu dar aquela ajudinha monstra. Conseguiu levar ali bastante no miolo. Aquele disseminador ali ainda não caiu. Não vai cair. Por agora. Não é? Soltei a campeã ali por volta das 12. Para conseguir pegar ali. A torre. A artilharia águia. Depois sim. Ela vai mudar para aquela torre de arqueira. Temos o disseminador ainda de pé. Mas aquela invisibilidade ali. A monstra. Eu usei a invisibilidade ali. Joguei um pouquinho em cima da torre de arqueira. Então a campeã real acabou por não pegar a torre de arqueira. Somente depois. Perdi ali um bocadinho de tempo. Claro. A segunda. Depois a campeã consegue dar aqui uma ajuda. Acaba por morrer ali para aquela x-besta. Mas a Lexi. O pet. Ajudou muito. Mas muito ali neste ataque. Aqui acabou por ficar aquele canhão. O dragão mudou para dentro. Muito, muito OP. Esse dragão estava muito, muito inteligente. O dragão consegue. Consegue levar ali aquele ator de mago. Porque ele já estava muito, muito baixo também em exp. Mas vai. Depois a rainha aqui. Junta só com o guardião. Temos a corujinha ainda viva. Eu vou ser obrigado aqui a usar a habilidade da rainha. Já, já. Que é para claro. Primeiro conseguir o PT. E não dar mais um fail time. Como damos no último ataque. A rainha aqui foi monstro. Muito boa. Eu usei a habilidade e ela foi para dentro. Caiu aquela. Aquela ti multi. Depois tem ali aqueles coletezinhos ali. A rainha consegue pegar aquela torre de arqueira. Depois limpar ali. Depois dele cheiria aquele coletor. E foi GG. Guardião muito OP. A rainha nem foi preciso dar o hit. Depois sim aqui. E já era. 40 trofeuzinhos aí. Para o Master PT. Pessoal. Muito top. Então. Bora para o próximo. E cá estamos nós com uma base louca. Esta base é muito. Mas muito encontrada no push. É uma base que é chamada ring base. Tem aquele buraco enorme aqui no meio. E pessoal. É esta a única maneira que eu encontrei até hoje. De conseguir dar PT. Mas é um PT muito. Mas muito forçado. Então. Eu blimpei aqui às 6 horas. Não é? Junto com o balãozinho ali para aquele canhão. E depois eu lava para a aérea. Para conseguir jogar o blimp. Mas o blimp o mais dentro possível. Eu às vezes abro um pouquinho o blimp fora. A primeira invisibilidade foi muito má. Eu cobri o centro de vila. E aí. Já podia dar ruim. Saíram caçadores ali. Mais uma invisibilidade. Joguei a próxima. E ali. Os super magos. Mitando demais ali. Conseguiram mitar muito. Trapei a última ali. Conseguiram fazer aquela limpeza ali. Aqui. Mostra. Infelizmente. Não consegui levar os disseminadores. Mas. Está de boa. Está de boa. Porque. Olhem bem. O lava saiu mais uma vez. Eu estou sem arqueira pessoal. É sempre bom levar uma arqueira. Um baby. Ou assim. Uma coisinha. Para conseguir ajudar ali. Na limpeza da baba. Tipo. Você puxava. Para uma aborda. Aqui. Quando eu atrapei o rei. Eu fui logo encontrar ali. O tesla farm. Encontrei logo ali. As teslas todas juntas. Mas é de boa. Sem o lava ali. Não há dano. Vou acelerar aqui um pouquinho mais. Para ser mais rápido. Claro. Não quero fazer um vídeo enorme. O yak. Conseguiu partir o muro. A lava. Explodiu. Foi sempre seguindo o rei. A rainha. Conseguindo ali. Limpar os lava. Usei a habilidade do rei ali. Muito bem. Não é. Já fiz o drape dos dragões. A cabelo real ali. Na lateral. Conseguiu levar o resto. Não é. Deu aquele afanelamento. Porque se não. O dragão. Ia espalhar. E depois. Olhem. A rainha ainda está a vida. Tem a habilidade do guardião. Vou usar aqui a habilidade do guardião. Muito bem. Usei também a habilidade da rainha. Congelei. E olhem só. Aqui. O show. Mais uma fúria ali. Ativei o tornado. Mano. Quase sempre o tornado está daquele lado. Às vezes esta base está invertida. Mas olhem bem. Esta aqui foi uma das estratégias que eu vi. Eu já tenho que esta vi-la muita vez. Já dei fail time. Já dei percentagem baixa também. Mas esta aqui é a única entrada que eu vejo que é OP. OP é demais. Então. Mais um PT na área. E. Bora para o próximo. Aqui temos uma base totalmente diferente. Não é? E este aqui é o Real Steel. Mais um. Um grande jogador e um grande clave push. Não é? O Punisher. E olhem bem aqui. Mais um balãozinho ali. Eu soltei o blimp. Não é? Só para ver se havia alguma mina aérea. Então aqui o blimp não vai ter assim tanto tanto valor. Como tem em alguns lados que tem o disseminador. Mas é na boa. Eu abri fora do muro. Dava para pegar ali na boa o CV. Não é? Usei ali coisinho. Consegui pegar também aquela defesa aérea. Depois usei aquela ultima invisibilidade ali. Para tentar pegar aquela multi. E infelizmente não consegui pegar. Ficou num fiozinho de vida. Como vocês podem ver aqui. Deixa eu ver aqui. Agora é o lava. Não é? A Inferno aqui ficou num fiozinho de vida. Não sei. Está vendo ali? A Inferno está num fiozinho de vida. Então eu soltei já aqui o rei na lateral. Também não há muito dano. Porque está ali apenas um morteiro e também aquela torre de bomba. Já fiz o drape do dragão. Não é? Muito bom. Drapei o ladinho ali. Só que o lava. Infelizmente eu drapei o lava do lado errado. Então o lava vai ir para a lateral. Vai ir para o lado esquerdo. Para o lado das 11 horas. Não era isso que eu queria. Eu queria que o lava ficasse aqui na lateral direita. Junto com os balão e com o dragão. Para fazer tank. Tanto para os dragões. Como para o balão. Usei ali a habilidade. Mais uma vez. Com aquela corinha ali. Para curar os balões também. Deu aquela ajuda monstra ali. O rei pulado fora. Com a habilidade. Limpando toda aquela lateral. A rainha vem. Também atrás do rei. E dando aquele auxílio ali. Para os dragões. Aqui como vocês estão vendo aqui. A campeã ali. Quase quase leva o meu dragão. O dragão ali. Não sei. Já não lembro se eu consegui pegar. Ou não. É a águia. Mas consegui pegar. Tem muito dragão para o lado fora. A rainha ficou ali presa naqueles esqueletos também. Mas a campeã. Vocês estão vendo aqui. A campeã vem aqui para esta lateral aqui. E ainda tem uma habilidade. Usei aqui a habilidade ali. Cai ali a x-vesta. Vou conseguir levar também aquela torre de mago. Rebenta a bomba. E depois aqui. O disseminador. O disseminador. Uma chave muito importante. Conseguindo levar o disseminador aqui. Porque. O disseminador não vai dar hits no dragão. Porque o Damanake estava ali naquela base. O dragão nunca ia ir no disseminador. Ia ficar na lateral. Ia levar sempre hits. Ali por parte do disseminador. E então. Eu não ia conseguir fechar. Deixa acelerar aqui. Mais um pouquinho aqui. Usei a habilidade da rainha aqui. Porque já não havia mais defesas. Apenas aquela torre de arqueira. Então eu queria pegar ali o mais rápido possível. Subiu ali duas minas pretas. Matou um dragão. O outro ficou mesmo mesmo no fiozinho de vida. E aqui é mais um PT. Por parte do Master PT. Claro. Nem mais. Espero que estejam a gostar aqui deste vídeo. Vamos mostrar mais um ataque aí. Fiquem ligados. E agora. Estamos aqui com mais um ataque pessoal. E. De novo. Eu. Para começar e para acabar o vídeo. Eu mostrei o ataque. PT. O primeiro foi o Field Time 99. E agora vou mostrar o outro. Mais uma vez aqui. Eu soltei o balão ali para testar. Não é? Blimp no CV. Vou acelerar aqui. Para não ficar assim muito rápido. Sendo ali muitas caberinhas aéreas. Os super magos infelizmente ficaram presos ali naquele tornado. Não deu para levar muito. Não deu para levar muito é verdade. Tinha muito valor ali. Mas não consegui. Não consegui então. Aí também. Uma das motivos que eu dei o Field Time. Não é? 99 mais uma vez. Aqui o dragão consegue pegar a rainha inimiga. Na boa. Dispressor também. Nem reparei. Que eu estava indo. Mas não importava para que lado. Que eu entrasse na vila. Os dispersores iam estar sempre focados em mim. Usei ali a habilidade. Consegui proteger os balões. Travei aquela folha ali para levar o primeiro disseminador. Depois o rei na lateral ali. Subindo das três para as 12. E depois caminhando para o lado baixo das 10. Não é? Consegui levar ali bastante coisa. Caiu também o disseminador. Depois sim. O problema. Foi aqui. 12 horas. O Tesla Farm. O Tesla Farm subiu. Estava full. Como vocês podem ver ali. O guardião me deu muito. O guardião deu muito. O campeão real aqui consegue levar esta multi. Depois consegue levar a Torre de Arqueira. Consegue levar a Torre de Mago. Leva aquela Torre de Arqueira outra vez. E depois aqui consegue levar o canhão. Leva o morteiro. Leva aquela Torre de Arqueira. E depois sim. Estão vendo aí? Não há mais nada pessoal. Não há mais nada para ajudar na limpeza. E aqui sim. Foi aquele fail time ali. O guardião também sempre seguindo ali a campeã real. Não é? A campeã real ali ainda mudou. Se ele tivesse parado sim. Dava para dar PT. Mas olhem só aqui o final. Só aqui o final. O campeão ali consegue levar. Dá um hit no castelo. E acabou o tempo. Aqui foi um fail time. Mas como vocês podem ver. É muito, muito OP esta estratégia. Se vocês quiserem usar claro no push. Seria muito bom. Vocês estão vendo aí que eu estou aqui no... No tab 4 PT. Não é? Aí... Eu ainda não tenho nenhuma defesa. A minha base ainda não defendeu. Então tenho levado muito, muito na defesa. Mas... Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar. Inscrever no canal. Partilhar. Deixar o like. E até à próxima. Fui!